Música 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 Quem tá aí? Quem é você? Apareça! Música Sou eu, Félix Joaquim Não é possível, você está morto É por aqui O mirante é por aqui Estou aqui pra acertar contas com você, Félix Por que você tentou me matar? Porque você estava no meu caminho Mas eu errei Verdade, é? Eu errei quando mandei alguém fazer o serviço Você escapou quando mandei cortar os freios do seu carro Escapou quando mandei explodir o barco Então você não vai escapar mais de mim Eu devia ter te matado com as minhas próprias mãos E é isso que eu vou fazer agora! Seu pior erro, Félix Rios É engraçado que eu sou idiota O senhor Félix Rios Temos um mandato para prendê-lo por tentativa de homicídio Leva ele Caralho Te adoro Eu te amo mais que tu Eu nunca vi nenhuma mulher assim antes Ai, por onde você fala isso? Se você deixar eu cuido de você pra sempre Eu ser tão segura com você Eu acho que O seu cara Eu tenho mais dúvida einfach Eu tentei Quando eu vei Eu te amo eye Eu vei Eu 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 sempre terço Esta uteta Não, 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 não. Agora eu te perdi pra sempre. Eu deixei você embora e você foi. Se tratar de um outro cometa Quando o segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Eu digo que seu telefone irá voltar Em sua nova casa que abriga agora Filha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois vagos um dia